Fala aí, galera! Erick de Ocelara está dizendo o seguinte, mais carioca do que eu você não é. Onde é que eu estou? Primeiro eu quero que você veja esse visual aqui, ó. Olha lá, a roda gigante está lá embaixo. Estou vendo tudo aqui. Trigia dentro, está ali. O aeroporto fica aqui. Olha aqui, VNT. Tudo assim, ó. Tudo do lado. Só vou te localizando para você falar, pô, mas vem cá, Erick. Por que o Erick está aí? Tu vai saber por quê. Ó, fica na tua cabeça, porto carioca. Vou te dar uma dica pequenininha. E aí, de repente, nesse porto carioca tu vai ser meu vizinho. Ih, porto carioca tu vai ser meu vizinho? Essa localização é a que mais cresce? É, está começando a entender, né? Vem comigo. Passada diferente. Achou! Você viu exatamente onde eu estava. E agora eu estou aqui. Aqui, gente, a Encamp está trazendo. Ai, porto carioca vai ser para você, para mim, para quem vier morar aqui. Realmente é um ponto de referência. Só chovou. Vem. Gosta de lazer? Gosta. Eu também. Cabe quantos? Mais de 35 itens de lazer aqui. Piscina? Tem. Quadro dispositivo? Tem. Vai pensando aí. Vai pensando enquanto isso eu vou lá dentro. Quer ver um decorado? Fala comigo. Que maravilha, gente. Muito bom. Minha cozinha é maravilhosa. Eu gosto disso, Samir. Eu gosto dessa coisa integrada. Sempre gostei. Olha uma varandinha gostosa aqui. Que vai dar vista para o Cristo Redentor. Quem é que não gosta de fazer um churrasco aí na varanda? Ô, pelo amor de Deus, esquece-se. Cara, adorei. Agora, não estou vendo aqui. Não estou vendo aqui um banheiro para visita. Ah, quase isolado. Ou seja, sala, cozinha, varanda. E aí no banheiro, alguma coisa nesse sentido, está aqui. Meio que isolado. Perfeito. Que banheiro, hein? Que banheiro, hein? Vamos lá. Entrando aqui, temos um. Porto Carioca. Olha que delícia. Coisinha gostosa, gente. Eita. Muito bem decorado. Aproveitando todos os espaços. Posso falar uma coisa? Eu acertei. Investimento perfeito. Ah, eu vou procurar outro lugar. Psss. Ô. Pra quê? Olha que delícia. Aqui, eu sabia. Essa região aqui mais está crescendo no Rio de Janeiro. Olha que banheiro maravilhoso. É a região que mais cresce no Rio de Janeiro. Essa aqui. Porto Carioca. Está de parabéns. Quem vem assim, meu. Eu não vou nem falar de vizinho, não. Vou falar de amigo. Porque vou dar um toque em vários amigos e amigas. Vale a pena. E, ó. Já te falei, né? A vista do Cristo Redentor aqui aí. E vista da Bahia de Guanabara, ou seja. Parabéns, cara. Estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui. Ah, Eri, quanto é que é? Quanto é que é, Eri? Aí, eu... Entre em contato. Ui! Tchau. 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 Tchau.